Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh, nós aqui de novo Hoje eu vou curar a sua gaqueira, a minha freestyleira Vai acabar com a sua pele, a garnete que interfere no rap Deixa você swingando que nem um beat de reggae Olha só como eu faço a montagem, comprei sua passagem Pois o meu rap é uma viagem, não estou tão tranquilo, tô de terno Só que no caso a sua viagem é pro inferno Tá de terno então, moleque, deixa eu me enterrar Que nesse encaixão, ceba é encaixar Cê me tem teu parceiro que eu te falo, olha o gago Nem vou no audiologia, curou, camarada Cê viu como é que é, gago na rima É isso mesmo, velho, contagiana Magia do rap, da cultura de rua Segura, meu mano, cê tá ligado Aí, o rap, esse é meu plano, vai Para e respira por um momento Poise e beat pode andar num casamento Pode ser conciliado, não precisa ser separado Presta atenção quando você faz o improvisado Diver que tem ritmo, é legítimo, velho É, ele logo é trovelou, então Se é pra cacar, deixa eu freestyle Tá ligado, mano, que aqui vou agitando o baile Tá ligado, a nerd, moleque, olha a tese Vai vendo o segundo do clube, desmando o que já chega, mando o rap Deixa então eu falar no R.A.P. Eu não rimei porque eu deixei as palmas pra você Porque a plateia sabe que não vai bater Porque a plateia sabe quem que vai perder É, moleque, não tá ligado Eu não preciso de palmas pra fazer o improvisado Quem entende já sabe, já sente no coração Isso é rap, tá ligado Rap é meu mundo, irmão Primeiro round pra conta, DJ vira um beat É o segundo round, pesadamente Cês tão ligado Vem, 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 vem E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer Então deixa de falar sem besteira Eu vou cortar raiz, zoei então, madeira Vale tão segura essa cultura Meu mano, cê tá ligado no rap Eu vou mandando, meu fã Ganete, é isso mesmo Você não vai passar no teste Na rima que eu já te falo É cago na tese Segura que os cara já falam Já nunca, nunca para Você nunca gaguejei Mas não dá nada Madeira não, se cair é letal Eu sou muito pesado Então me chame de metal Tipo ouro é o estouro Ou então tipo cobre Quando eu vou fazendo Vou cobrindo aqui no hip hop Então presta atenção Na rima é o gênio Não oxido não Mas sou o oxigênio Que sua mente precisa Ganete pro viva Fazendo a rima E aí, só derrota é no visa Cê tá ligado? Ai, mó esquisito Se pá esse ar, meu mano Tá poluído Desculpa ir falar pra você A qualidade Meu rap é desse jeito É pura criatividade Agora na rima eu me lambujo Não é que o ar está poluído É que meu rap é muito sujo E ele vai acabando com a lastrante Presta atenção que nessa battle Você é remanescente É sujo de coisa ruim Diferente do meu que é bom É sujo assim Da rua cultura Que os mano vem na calçada Cê tá ligado? Do rap ditado De cada quebrada De cada quebrada Do rima não enviar se caba Fazendo uma rima tranquilo Amigo para a rapaziada Treinando um flow Que eu não sou acostumado a fazer Fazendo uma rima tranquilo Aqui brincando de R.A.P. Cês ouviram? Rapaziada Pode fazer barulho aí Com a batalha Faz barulho com a batalha Aê carralho Tamo vivo Tamo vivo Vamos aproveitar Que eu ouvi de voz Certo? Vocês ouviram? Vocês decidem Barulho pro meu lado direito Para o Gago Barulho pro meu lado esquerdo Para o Daniel Garnetti Boa!